Vila Nova jogando fora de casa contra o Juventude. A primeira boa chance do jogo do Juventude com Fábio Gomes. Por outro ângulo, olha só a jogada mais uma vez. Jogadores do Juventude reclamaram falta nessa jogada. Na câmera de trás, olha o lance mais uma vez. Mais uma chegada do Juventude, mas a conclusão não foi perfeita. Reginaldo pegou mal na bola. Lourenço chega pela direita, cruza e pede um toque de mão. Olha a imagem aproximada. Jogada polêmica, olha só. Tite cai na área, pede pênalti. Olha o árbitro, olha o replay. E aí, foi pênalti ou não? Mais uma chegada do time da casa. Matheus Vargas, chute. Denis Júnior ainda toca na bola, olha só. Olha só a chegada do Vila Nova com o Guilherme Paredes. Cruza e a zaga corta. Mais uma chegada do Juventude. Denis Júnior pratica uma ótima defesa. Olha só o lance aí, você vendo mais uma vez. Olha só, mais uma vez. Jean, Denis Júnior, salva de novo. Olha o lançamento, buscando Neto Pessoa. Vamos ver a conclusão. Não deu. Olha só, em outro ângulo, a jogada. Segundo tempo. Primeiro lance. Olha só. Vamos acompanhar e veja o que acontece. Bola na área. E o Vila marca. Igor Henrique. O árbitro vai lá. Jogadora do Juventude pressiona. Comemoração. E o gol confirmado. Olha só. Veja a jogada. Mais uma vez aí. Agora, Neto Pessoa cobra escanteio. Na área, o desvio. Em Danilo. Vamos ver de novo. A jogada. Olha só. E o gol. Vila Nova. Vila Nova. Dois a zero. Olha a jogada aí. A comemoração. Pois é. O Vila Nova se reabilitando na competição no Brasileiro Série B. Trocou de técnico. E voltando a vencer na disputa da competição. Você, torcedor colorado, acredita mais uma vez que o Vila Nova vai subir? Vai subir? Vai estar na Série A do Brasileiro em 2024? Vá aqui embaixo e deixe a sua sugestão no chat. Pode falar também aí sobre o técnico Marquinhos Santos. Gostou da contratação? Fique à vontade. Fique à vontade também para ir aqui embaixo e se inscrever aqui no Aparecida TV Web. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações e transmissões. Até a próxima!